E aí, o que são esses grains que todo mundo fala na hora de comprar munições? Quer saber a resposta? Então fica ligado que o vídeo vai começar. Eu tenho certeza que tu ouviu isso de um vendedor na hora de comprar as tuas munições. Mas afinal, o que isso significa? O grain, ou grão em português, é uma unidade de medida de massa bastante antiga, praticamente obsoleta nos dias de hoje. Essa unidade fez parte de um sistema que foi desenvolvido na Idade Média para pesar cereais. Basicamente, um grain era equivalente ao peso de um grão de cevado. Além de pesar cereais, essa unidade de medida passou a fazer parte também do sistema de pesos para metais preciosos, sendo muito popular na Inglaterra durante o século XV. Mas com o passar do tempo, diversos outros sistemas foram criados e todos eram utilizados ao mesmo tempo na Europa, provocando uma grande confusão comercial. Foi então que o sistema métrico surgiu para resolver esse problema e padronizar a Europa, ganhando muita popularidade e extinguindo quase todas essas unidades paralelas, incluindo o grain. Atualmente, essa unidade é considerada obsoleta e com pouquíssimo uso ao redor do mundo, mas segue popular com as munições. Quando falamos em grains nas munições, estamos nos referindo ao peso do projétil. E essa unidade permanece em uso até os dias de hoje devido a sua grande precisão e simplicidade durante a fabricação dos projéteis. Basicamente, quanto maior o número de grains, mais pesado é o projétil. E muito importante, o grain não é a mesma coisa que o grama, são coisas bem diferentes. Um grain equivale a aproximadamente 0,65 gramas. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, deixa um like, comenta aqui embaixo e não esquece de se inscrever aqui no canal. Então é isso e até a próxima.